Olá pessoal, vou falar aqui novamente de Lean, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é sobre esse texto que saiu no The New York Times, sobre Lean e inteligência artificial. O texto fala assim, o título é, será que a matemática é o caminho para que chatbots, como o ChatGPT, para chatbots que não alucinem, que não escrevam parvoices, como diz o professor Marcelo Finger, que não inventem coisas? Então, esse é o título, né? Subtítulo, chatbots como ChatGPT erram coisas, mas os pesquisadores estão construindo novos sistemas de A que podem verificar sua própria matemática, e talvez mais. Então, aqui ele tem um link, isso aqui, na verdade, eu não consegui acessar o link original do The New York Times, ele exige uma assinatura, mas o pessoal consegue me passar um link aqui do Archive, que tem esse texto. Então, vamos dar uma olhada. Então, esses aqui, se não me engano, são os criadores da ferramenta, da empresa que está tentando fazer isso. Então, são Vlad Tenev e Tudor Akin, fundadores da Harmonic, no seu escritório principal, na cidade de Palo Alto, Califórnia, lá no Vale do Silício. Então, o texto é de Cade Matts, que escreveu isso de São Francisco, que é ali pertinho do Vale do Silício. Numa tarde recente, Tudor Akin deu um brain teaser, como é que a gente fala brain teaser? É uma charada, charada cerebral, para um bote de Iá, chamado Aristóteles. A questão envolvia uma tabela 10 por 10, preenchida com 100 números. Ele perguntou, se você coletasse o menor número em cada linha, e o maior número em cada coluna, ele perguntou, será que o maior dos números menores, poderia ser o maior dos números menores, ser maior que o menor dos números maiores? O bot corretamente respondeu não. Mas isso não é surpreendente. Chatbots populares, como o ChatGPT, Estou só dando uma olhada aqui, se a minha cachorra estava aqui do lado ainda. Como o ChatGPT, podem dar a resposta correta também. A diferença é que Aristóteles provou que sua resposta estava correta. O bot gerou um programa de computador detalhado, que verificava que não era a resposta correta. Chatbots, como o ChatGPT, da OpenAI, e Gemini, do Google, podem responder questões, escrever poesia, sumarizar artigos de notícias e gerar imagens. Mas eles também cometem erros que desafiam o senso comum. Às vezes, eles inventam coisas. Um fenômeno chamado alucinação, ou, como eu já disse, o professor Marcelo Finger prefere o termo parvoice. Mr. Akin, o executivo-chefe e o cofundador de uma startup do Vale do Silício chamada Harmonic, é parte de um esforço crescente para construir um novo tipo de IA que nunca alucina. Hoje em dia, não, hoje, esta tecnologia é focada na matemática, mas muitos pesquisadores líderes acreditam que eles podem estender as mesmas técnicas para programação de computadores e outras áreas. Uma vez que a matemática é uma disciplina rígida, com maneiras formais de provar se uma resposta está certa ou errada, empresas como a Harmonic podem construir tecnologias de IA que verificam suas próprias respostas e aprendem a produzir informação confiável. Google DeepMind, o laboratório de IA central da gigante tecnológica, recentemente mostrou um sistema chamado AlphaProof, que opera desta forma. Competindo na Olimpíada Internacional de Matemática, a principal competição de matemática para estudantes do ensino médio, o sistema alcançou performance de medalha de prata, resolvendo quatro dos seis problemas da competição. Foi a primeira vez que uma máquina chegou a este nível. Este é um caminho por volta e desvia das alucinações, disse David Silver, um cientista de pesquisa principal, na Google DeepMind. Prova é uma forma de verdade. Usando técnicas semelhantes, alguns pesquisadores acreditam que eles podem eventualmente construir um sistema de IA que é melhor em matemática do que qualquer humano. Este é o objetivo do Sr. Akin e do seu cofundador, Vlad Tenev, melhor conhecido como o Chief Executive, presidente da companhia de venda e compra de ações online, chamada Robinhood. Sua nova empresa, Harmonic, levantou 75 milhões de dólares em financiamento da Sequoia Capital e outros investidores. Outros, como o Dr. Silver, acreditam que estas técnicas podem se estender ainda além, levando a sistemas de IA que podem verificar verdades físicas, assim como matemáticas. Por volta de 2017, empresas como Google, Microsoft e OpenAI começaram a construir large language models, modelos grandes de linguagem. Estes sistemas de IA frequentemente passam meses analisando textos digitais coletados da internet, incluindo livros, artigos da Wikipedia e logs de bate-papos. O New York Times processou a OpenAI e a Microsoft em dezembro por infração de direitos autorais do conteúdo de notícias relacionados a sistemas de IA. Identificando padrões em todo esse texto, esses sistemas aprenderam a gerar textos por conta própria, textos deles, incluindo artigos de final de disciplina, poesia e programas de computador, código de computador. Eles podem até mesmo levar uma conversa, conversar com você. Mas a tecnologia também parecia meio burra. Dopei é o nome daquele anão da branca de neve, os sete anões, é o Dunga, Dopei. A tecnologia parecia Dopei, às vezes. Burra, às vezes. Parecia apenas cuspir o que tinha aprendido da internet, incapaz de verificar se a informação estava certa ou errada, real, se era real ou completamente inventada. revelou uma nova versão do chat de CPT que foi projetado para raciocinar através de questões, de perguntas. Essa nova versão passa um certo tempo, entre aspas, pensando, tentando estratégias diferentes no esforço de chegar à resposta correta. Mas, ainda assim, ele chega a coisas erradas e inventa coisas. Pesquisadores como Dr. Akin ou Akin estão começando a endereçar esses problemas através da matemática. Com a matemática, você pode provar formalmente se uma resposta está errada ou certa. Por volta de uma década atrás, um pesquisador da Microsoft, chamado Leonardo de Moura, o brasileiro Leonardo de Moura, que eu já entrevistei duas vezes, tanto aqui no meu podcast Professor Adolfo Neto, quanto lá no Fronteiras da Engenharia de Software. Ah, sim, outra coisa é que na época ele trabalhava na Microsoft, mas hoje ele trabalha na AWS. Um pesquisador da Microsoft, chamado Leonardo de Moura, criou uma linguagem de programação de computadores, especificamente para provar statements. Como é que eu traduzo statements? Declarações matemáticas. Então aqui eu acho que dá para adicionar, né, que olhando o histórico de Lean, ela não foi criada como uma linguagem de programação. Só a partir da versão 4 de Lean é que ela passou a se apresentar, né, que o Leonardo e a equipe passaram a apresentar o Lean como uma linguagem de programação. Então, mas, claro, isso foi possível porque o que tinha nas versões 1, 2 e 3, que se apresentava como um assistente de provas, então assistente de provas tem uma certa similaridade com linguagem de programação, então não é um erro absurdo aqui do pessoal do New York Times. Chamada de Lean, esta linguagem de programação foi originalmente uma ferramenta para matemáticos humanos. Vários, isso é verdade, vários, se vocês olharem notícias sobre o Lean no passado, vários matemáticos humanos conseguiram resultados fantásticos usando o Lean. Então, a pessoa tem uma ideia e usa o Lean para formalizar essa ideia, essa ideia de uma demonstração matemática. Mas agora que os sistemas de A são habilidosos o suficiente para gerar seu próprio código de computador, eles podem, eles, os sistemas de A, podem também usar Lean. Harmonic está projetando um modelo de linguagem grande, vamos falar large language model, né, que a gente usa mesmo em português. Um LLM que pode gerar suas próprias provas em Lean. O código Lean que ele gera não é sempre perfeito, mas através de tentativa e erro, ele, né, esse LLM da Harmonic, pode aprender a verificar uma solução. É muito parecido com um humano, diz o Mr. Akin. Se você está tentando resolver um problema matemático, você tenta certos passos, e se eles falham, você tenta outros até que você acerte. Esse aqui são os dois. Quem é o Akin? Quem é o Vlad Tenev? Vlad Tenev é o de bigode, o Akin é o... É, então, sempre no Wakin do lado direito, Tenev do lado esquerdo. São os fundadores da Harmonic que têm a esperança que a matemática ajude os sistemas de A a se livrarem dos seus erros comuns. Quando Aristóteles... Ah, sim, eu não tenho esquecido, né, o LLM deles se chama Aristotel. Quando Aristóteles é perguntado, quando é pedido a Aristóteles que responda problemas matemáticos, que resolva problemas matemáticos, ele pode checar as respostas. Essas podem ser questões simples como, o que é 2 mais 2? Ou podem ser mais complexos, brain teasers, né, charadas cerebrais mais complexas, como aquela da grade de números, da grade 10 por 10 de números. Se o sistema pode produzir uma resposta, está basicamente garantido que ela é correta, disse o Mr. Eck. Não senti muita firmeza com esse basicamente garantido. A medida que o Aristóteles verifica suas próprias respostas, ele se torna uma forma de gerar quantidades enormes de dados digitais confiáveis que podem ser usados para ensinar sistemas de A. Em outras palavras, Aristóteles pode gerar dados que podem ser usados para melhorar a si próprio. Pesquisadores chamam isso de dados sintéticos, dados produzidos por IA que podem então ser usados para treinar IA. Muitos pesquisadores acreditam que este conceito vai ser vital, vai ser uma parte vital do desenvolvimento em IA. Mr. Akin e os Mr. Tenev acreditam que, depois de anos de treinamento, Aristóteles será melhor em matemática do que qualquer humano. Queremos que ele seja tão esperto como a coleção, como o grupo de todos os matemáticos no mundo, disse o Mr. Tenev. Nós queremos que ele resolva problemas que nunca foram resolvidos. Sistemas de IA podem usar as mesmas técnicas para verificar seu próprio código de computador. O que confia... Relize? Como é que eu traduzo mesmo? Relize? Que depende. Que depende fortemente e pesadamente da lógica matemática. E se um sistema pode gerar código confiável, ele pode tomar ações na internet. Ele se torna o que pesquisadores chamam de um agente de IA. A medida que esses sistemas de IA melhoram, muitos pesquisadores dizem que eles podem automatizar quase todo o trabalho digital. Mas os pesquisadores são rápidos para acrescentar que estes sistemas de IA têm limites. Código em limites, código em limites, pode provar teoremas matemáticos e verificar código de computador. Mas não pode lidar com as entradas e saídas complexas da vida diária. Entre aspas. Uma vez que você sai do realme... Como é que eu traduzo? Realme? Uma vez que você sai do reino matemático, as coisas são bem diferentes. Disse a cientista pesquisadora da meta Angela Fan. Há frequentemente nenhum direito absoluto... Não. Não há frequentemente certo e errado absoluto... Isso aqui está difícil, hein? Vou pedir para um IA traduzir. Que IA? De péu? Vamos lá, de péu. Em geral, não há certo e errado absolutos para os quais sistemas de IA possam aprender a trabalhar, como fazem na matemática. Doutora Silver... Ah, não. É o Dr. Silver. Eu acho que ele foi mencionado antes. O Dr. Silver reconhece esse problema. Mas ele também diz que existem verdades verificáveis no mundo real. Uma pedra é uma pedra. O som viaja a 343 metros por segundo. O sol se põe no oeste. Se sistemas de IA puxam a informação da realidade física, eles podem verificar essas verdades também. A verdade pode vir do mundo, diz o Dr. Silver. Se você conseguir feedback no mundo, você pode melhorar e melhorar e melhorar. Cade Matts escreve sobre inteligência artificial, carros sem motorista, robótica, realidade virtual e outras áreas emergentes de tecnologia. Aqui lá no The New York Times. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado este vídeo útil.